Siga as ruas da cidade Velha escraim perfeita Cheira a beijos de saudade Numa praça que se enfeita Há uma criança que corre Uma vizinha que espreita Que em mim só segue o desejo De chegar para te abraçar Que em mim só segue o desejo De chegar para te abraçar Se fosses luz, amor Ai luz do dia Serviço inspirador de fantasia Mas entre tudo o que faltas ter na vida Só quero o meu amor Sejas vida minha E em mim só segue o desejo De chegar para te abraçar Se fosses luz, amor Ai luz do dia Ai luz do dia Serviço inspirador de fantasia Se fosses água, amor Qual a água pura Que mata-se na flor Da ternura Se fosses luz, amor Ai luz do dia Serviço inspirador de fantasia Mas entre tudo o que faltas ter na vida Só quero o meu amor Sejas vida minha Mas entre tudo o que faltas ter na vida Mas entre tudo o que faltas ter na vida Só quero o meu amor Mas entre tudo o que faltas ter na vida Sejas vida minha Aqui é o que faltas ter na vida